Eu tenho o sonho de um Amazonas mais justo, humano e próspero. Um Amazonas que gere oportunidades, inclusão e melhore a vida das pessoas. Desde quando comecei a trabalhar com meu pai no ProSaúde e na coordenação da campanha dele em 94, eu conheci de perto a realidade das pessoas. Isso despertou em mim um sentimento que trago desde o meu primeiro mandato de vereador. E depois se fortaleceu em meus mandatos de deputado estadual. Toda essa trajetória que me deu experiência política e administrativa me preparou para chegar até aqui. Hoje estou pronto para enfrentar o maior desafio da minha vida. Ser o governador que vai realizar a transformação do Amazonas em um estado próspero, moderno, humano e digno ao seu povo. O Amazonas tem pressa e precisa avançar no desenvolvimento do interior e da capital, na geração de emprego, no combate à fome, na assistência social e nas garantias dos cidadãos. Cuidar dos amazonenses é a maior prova de amor ao Amazonas. Nós vamos avançar sem deixar ninguém para trás. Eu sei como fazer e vamos fazer juntos. Eu, você, nós, o povo, minha vice-professora Cristiane Balheiro, vamos fazer o Amazonas do nosso jeito. Por isso, peço o seu voto no 77. Legenda Adriana Zanotto